Esse é o DJ João, o peso da putaria, tá no nome dele Tava ali no baile quando de longe vi ela Louca de tequila, eu cheguei nas ideias Amaral da VN soltou essa pra você Se prepara mulher que a putaria, que a putaria, que a putaria vai comer Noi fuma, noi bebe, depois noi vai fud Vai fud, vai fud, vai fud, vai fud Noi fuma, noi bebe, noi bebe Noi fuma, noi transa, noi bebe, depois noi vai fud Amaral da VN lançou essa pra você Eu quero ver no baile as novinha mexer Esse é o DJ João, o peso da putaria, tá no nome dele Então vai Tava ali no baile quando de longe vi ela Louca de tequila, eu cheguei nas ideias Amaral da VN soltou essa pra você Se prepara mulher que a putaria, que a putaria, que a putaria vai comer Noi fuma, noi bebe, depois noi vai fud Noi fuma, noi bebe, noi bebe Noi fuma, noi transa, noi bebe, depois noi vai fud Amaral da VN lançou essa pra você Eu quero ver no baile as novinha mexer Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Amaral da VN lançou essa pra você 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 Amaral da VN lançou essa pra você